Mais um giro com os nossos repórteres, o 7 de setembro pelo Brasil, a gente começa agora pelo Mato Grosso, Gilmar Ávila, trazendo as últimas informações. Gilmar, bom trabalho. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. Nós falamos de Guarantã do Norte, uma cidade do interior, no norte do estado de Mato Grosso, fazemos divisa com o estado do Pará. O estado do norte também participa das celebrações do desfile de 7 de setembro, o dia da independência. Guarantã traz um diferencial interessante. Diferente de todas as demais cidades, nós temos o desfile de 7 de setembro num horário das 17 horas. Essa decisão foi tomada devido a grandes problemas que aconteciam no passado, porque o desfile tradicional envolve muitas crianças. A organização acabou tomando essa decisão para as 17 horas. Neste momento, nós estamos na Avenida Jatobá, parte central da cidade, onde será realizado o desfile. E nós temos uma outra situação, que também enaltece todo o cerimonial, que o desfile, além de ser um desfile cívico, é também militar. Tem participação das escolas do projeto Escola Segura, um projeto que faz parceria com a polícia militar na cidade. E, além disso, a presença do campo de provas Brigadeiro Veloso, a base aérea Serra do Cachimbo, tão famosa por tantos serviços prestados ao estado de Mato Grosso, encerra o desfile militar. Portanto, às 17 horas, Guarantã do Norte também faz um grande desfile, que é hoje, assim como uma grande notoriedade em toda a nossa região. Aqui na Avenida Jatobá, já seguem os preparativos. Neste momento, ela está vazia. Mas, a partir das 16 horas, que começa a grande concentração, nós teremos um grande público também. De Guarantã do Norte, estado de Mato Grosso, Gilmar Ávila, para a Jovem Pan. De Mato Grosso, agora a gente volta para Brasília. Bruno Pinheiro está acompanhando também as movimentações do 7 de setembro por lá, com a previsão de Lula aparecer a qualquer momento. Cerca de 9 horas da manhã, mais precisamente, né, Bruno? Você tem atualizações para a gente? Exatamente. Essa região é uma região de ônibus que acabam chegando aqui, acessando a esplanada dos ministérios. É a parte superior da rodoviária aqui, do plano piloto, onde as pessoas vêm de outras regiões do entorno da capital federal e acabam acessando, usando esses ônibus interestaduais e também na região aqui, que acabam chegando no plano piloto. A movimentação é muito calma. Neste momento, não tem nem mesmo fluxo de veículos, acaba não tendo nenhuma complicação. A segurança segue muito reforçada nesta região, onde estou falando ao vivo neste momento. Hoje, um pouco mais cedo, conversei com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ontem à noite, ele me revelava que não tinha uma agenda exata o que iria acontecer nesta quinta-feira. A gente relembra que nos últimos anos sempre teve uma agenda muito cheia aqui na esplanada dos ministérios e nesta quinta-feira o ex-presidente não tem uma agenda oficial, não foi divulgada, inclusive. A gente viu muito da oposição. Conversei com o Valdemar Costa Neto durante a semana, que disse que era hora de ficar em casa nesta quinta-feira. É o que disse a oposição. Alguns fizeram algumas ações, como a doação de sangue também. E, de fato, a gente vê que é um número reduzido nesta quinta-feira, neste 7 de setembro, mas continuam chegando, tanto mesmo os apoiadores, quanto as pessoas que vieram assistir o 7 de setembro. O que me chamou a atenção, rapidamente, aqui, Lívia, são os vendedores ambulantes. Alguns estão vendendo as camisas da seleção brasileira, e de um outro lado, alguns estão vendendo a camisa do Movimento Sem Terra, outro, com as imagens de Lula também, é o que a gente acaba assistindo aqui na parte de baixo da rodoviária, que está sendo comercializado. E, repito, que a segurança é reforçada nesta região. A gente vai continuar acompanhando e aguardando, inicialmente, essa abertura do evento e a chegada do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lívia e Tiago. Até já, Bruno, aí, nesse momento, o presidente Lula, acompanhado da primeira-dama, Janja, os dois já estão no Rolls Royce, começando o desfile, e se deslocam até o ponto principal do desfile, atrás, um tanque do exército, e aí, as imagens, para você que nos acompanha pela TV, pelos aplicativos, a gente continua acompanhando as festividades, o início das festividades, 7 de setembro, em Brasília. Agora, a gente segue até Joinville, com Fernando Gonçalves, mais um repórter ao vivo, aqui na programação da Jovem Pan. Fernando, bom trabalho. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Por aqui, tudo pronto, na maior cidade do estado de Santa Catarina, para o início do desfile cívico de 7 de setembro. Por volta de 15 para as 9 da manhã, quando o prefeito Adriano Silva, juntamente com a vice-prefeita Regiane Gambim, acompanhados do comandante do exército, o tenente coronel Luiz Eduardo Santos, começaram, então, a revista às tropas. Daqui a pouquinho, por volta de 9, 9 e 5 da manhã, então, se inicia esse desfile cívico. Lembrando que, de acordo com a Prefeitura Municipal de Joinville, a estimativa é que 42 grupos participem, então, do desfile de hoje, e o que resulta, aproximadamente, 3 mil pessoas desfilando na pista. Entre os grupos que participarão, estão, então, o 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, o nosso 62BI, assim como também os peletões de patrulha motorizados, os policiais civis e militar, assim como polícia civil, penal e científica. E, é claro, também, além do patrulhamento, o esquadrão da polícia montada à cavalaria. Além deles, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, que é a instituição mais antiga desse gênero no Brasil, fundada em 13 de julho de 1892, também vai participar. E, é claro, sempre uma expectativa muito grande por volta de todos que vêm acompanhar o desfile, justamente pelo respeito e pelo carinho que a população tem com eles. Além disso, alunos de 22 escolas nacionais, municipais e estaduais, também estarão presentes aqui nesse desfile, bem como estudantes de quatro escolas particulares. A expectativa é muito grande. Hoje, as pessoas já estão chegando aqui na Avenida Beira Rio para acompanhar mais esse desfile, Thiago e Lívia. Pois é, aí o Fernando falando do sul do país, até daqui a pouco, e a gente continua acompanhando o início do desfile cívico-militar. Agora há pouco, uma imagem dos outros integrantes do governo, já em um palco que foi montado para que eles pudessem se sentar, para acompanhar todo o desfile, inclusive o governador Ibanez Rocha, a gente continuou acompanhando e estaremos observando esse desfile que começa em instantes.